Será que o pai também tem direito? Claro, claro, claro. Claro, 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 por favor. Não, pai. Olha, mas se você chegou numa boa hora, a Clara estava falando que queria dançar. Não, pai. Estava assim e eu não tenho o menor jeito pra isso. Pode deixar comigo, doutor Raul. Por favor, claro. Vocês estão rindo de quê? É de mim por acaso? Não, claro que não, mãe. Por que esse nervosismo, velhinha? Ela está dando em cima de você. Obrigada. Se não fosse você, eu não tinha vindo na festa, eu não tinha conseguido um estágio. Obrigada. Não tem que agradecer nada, Rafa. Foi a sua batalha, foi a sua persistência que venceu. Agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma bebida pra gente fazer um brinde, tá? Isso. Então... Ai, Bruna. Tá felizinha, hein, Rafa? Super feliz, senão sabe o que aconteceu. Imagino. Eu vou conseguir um estágio com a Clara. Vou estagiar no escritório modelo de advocacia da Universidade de Nova Aliança. Que tal? Parabéns, Rafa. Tu sempre consegue tudo o que tu quer, né? Vai à luta, corre atrás. Mas deixa eu só te dizer uma coisinha. Se tu não parar de correr atrás do Carlos, tu vai ficar sem lugar nenhum pra morar. Entendeu, guria? Eu sei muito bem quando uma mulher tá interessada num homem. Só que o Edu é meu. Meu, Clara. Escuta, para com isso, Amelinha. Para com isso. Vem cá, não. Pode voltar aqui. O que é isso? O ar com o meu braço, Amelinha. Não. Isso é loucura. Você só pode ter bebido. Não, não, bebê, não. Eu não, bebê. Eu estou muito lúcida. Eu vi muito bem o jeito que você tava dançando com ele. Escuta, você tá meio longe demais. Para com isso. Longe demais. Eu não vou deixar que ninguém tire o que é meu debaço do meu nariz. Na minha casa. Eu não tô querendo tirar o que é seu, Amelinha. Eu te respeito, respeito o Edu. Eu sei que ele é seu noivo. Você sabe? Então você se afasta dele. Para de agredir a Clara. A gente tava só dançando. Só dançando. Você tá aguardando corda. Amelinha não é nada disso, por favor. Vocês dois estavam se paquerando debaixo do meu nariz. Você não é nada disso. Não responde, não responde. Enquanto ela vai falar direito com a gente. Ela não merece resposta. Como é que você quer que eu fale com ela? Como? A Clarinha, meu amor, você deixa meu noivo em paz? Vem cá, vocês dois estão achando que eu sou idiota. Fala lá, acho que tá todo mundo olhando. Acho que olhem. Eu tô na minha casa e eu falo como eu quiser. É isso, eu falo como eu quiser. O que é isso? Amelinha, nós somos amigos. Amigos. Amelinha, eu sinto muito que você interpretou nossa amizade de uma forma diferente, mas, pelo amor de Deus, é sua festa de noivada. Não vai estragar isso por um ciúme bobo. O que é que é? Você tá achando que eu sou idiota? O que é isso? Ciúme bobo? Ah, Clara, mas você é muito cara de pau, né? Você tá sempre cercando o meu noivo. Cerca ele por toda a cidade. Ela é boba. É na universidade. Ela não quer ligar com a minha causa. Eu já vou me sentir culpada. Não, você não tem que se sentir culpada. Para com isso. Você não vai defender ela. Peraí, você vai defender essa cínica? Ela não é cínica. É cínica. Assim é fingida. Você não veio dar uma de santinha pra cima de mim, não? Que eu sei muito bem quem você é. Você foi amante de homem casado. Para com isso. Amante. Para. É isso que você é. Amante. Você não pode ter feito isso comigo. Para. Você não pode fazer isso comigo. Você foi amante de homem casado. Amante. Como ficar quieta. Você não podia ter feito isso. Minha casa. Você não podia ter feito isso. Você que não podia fazer isso comigo. Eu quero ir embora. Tudo bem. Ah, ela quer ir embora? Se você prefere ela do que eu. Então, toma essa droga. Acabou o noivado. É isso que você quer? Então, acabou. Acabou, tá? Acabou. Acabou.